Grande área correu, levantou, o Vitor Hugo tentou de cabeça devolver o mal dessa peita Lima! Ninguém pega o neguinho! Foi-se embora, Vitor! O Vitor Hugo tenta acompanhar, ele não tem velocidade como o Lima Arrancou, tocou para Reginaldo, dividiu, ganhou, preparou na boca do gol para baixo De vai marcar, ajeitou, bateu, gol! E é gol, e é gol, e é gol! É gol, 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 é Batista, 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 número 11, a torcida agora é uma festa, o estádio Plácido Castelo explora.